A NewTempe está com uma mega promoção, condicionadores de Artcool da LG, o único que dá 30% de economia de energia. Isso mesmo, 30%. Veja, Artcool de 12 mil BTUs em 10 sem juros ou em 24 de apenas 99 reais. Este sim é campeão, Artcool de 18 mil BTUs em 10 sem juros ou em 24 de 123. Só na NewTempe, venha, a promoção é por tempo limitado. NewTempe, há 10 anos fazendo o melhor com você. A NewTempe está com o melhor com você.